Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Vila Mariana, em São Paulo. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial. Não para alguém que é conhecida, que aparece na mídia, mas que representa todas as avós brasileiras. O que nós mais esperamos de todas as avós. E ela, por ser um exemplo para os seus familiares, para o seu neto, a nossa homenagem no vídeo de hoje é para Dona Benedita. Dona Benedita, pessoal, é a avó do apresentador Rodrigo Faro. Ele que está atuando na televisão e fazendo muito sucesso. Ele que sempre fala que a sua criação foi feita pela sua mãe e pela sua avó. A sua avó que sempre ensinou para ele o lado bom da vida, como ser uma pessoa justa e honesta para consigo mesmo e com as outras pessoas. Ela que levava o Rodrigo Faro para fazer os testes para comerciais. Ela que, com seu jeito meigo de avó, soube educar ele também. Então, homenageando a ela, a ele e a todas as avós do nosso planeta, essa é a nossa homenagem. Ele que carinhosamente tratava ela como vó de... pois ela se chamava Benedita. Ela faleceu, pessoal, de causas naturais. Então, estarei hoje prestando essa simples homenagem. Espero que vocês possam acompanhar o nosso vídeo até o final, compartilhar e se emocionar junto comigo. Vamos lá. Estou indo aqui, pessoal, nesse corredor. É o corredor... onde está sepultada a dona Benedita, né? Tão carinhosamente chamada de vó de... pelo Rodrigo Faro, né? Após a sua morte, né, pessoal, o apresentador Rodrigo Faro, ele agradeceu, né, em postagem e também em vídeos pela sua avó ter feito dele o homem que ele é. Então, ela não poderia ficar de fora dessa homenagem, né? Música Amém. 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 Esse o túmulo onde ela se encontra, pessoal, os seus restos mortais, né? O túmulo da família Cegantes. E aqui estão os seus restos mortais, né? Vocês podem ver, ó, tem plantas aqui, ó, bem cuidado, né? Um túmulo bem bonito mesmo, né? Aqui, mais plantas. Tem flores ali, ó, flores naturais. Vocês podem ver aqui do outro lado também, né? Estava chovendo, né? Por isso caiu umas folhinhas em cima, ó. Tem aqui essas... Esse leão aqui, pessoal, com essa mangueira, é quando chove ou coloca uma água aqui nas plantas, ó. Ela corre por esse local aqui, ó. Quando está chovendo ou quando alguém coloca água. Está tudo bem cuidado aqui, ó. Está fechadinho o local, né? Está bem fechado aqui. Ela está aqui, ó, na quadra V. Quadra V. Estão os seus restos mortais. Aqui, ó, existem outras pessoas da família, né? Na família cegante. Vocês podem ver as plantas. São naturais, né? Como eu falei. Como está bem conservável mesmo. E ali, ó, tem a plaquinha da Dona Benedita, né? Na subida aqui. Aqui as plantas, como eu falei, ó. Tudo bem cuidado, né? Aqui, ó. Tudo bem urbanizado. O jazigo da família, né? E aqui, ó. O nome dela. Benedita Lourdes Alcazar. Nasceu no dia 12 do 2 de 1924. E faleceu no dia 8 do 3 de 2018. Vó de Dona Benedita, né? Como eu falei, né, pessoal. Ela aqui é a avó do apresentador Rodrigo Faro, né? Estão fazendo essa homenagem representando todas as avós, né? A gente acompanhou o sofrimento que ele teve na época da morte da sua avó, né? E não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem também. Ela que faleceu, pessoal, aos 94 anos de idade. Então, para ela e toda a sua família, é a nossa homenagem. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a vó Di, né? Que, com todo respeito, também chamo de vó Di. Pois ela representa todas as avós do Brasil, né? E do mundo inteiro. Todos nós temos um carinho especial quando nós temos um contato com a nossa avó, com nossos avós. Alguns ainda têm presente. Outras já partiram. Mas, quando temos a convivência, temos sempre algum momento bom para recordar essa pessoa que esteve ao nosso lado. Muitas vezes, nos protegendo, nos defendendo do perigo e nos mimando também. Como muitas pessoas dizem, a avó é mãe duas vezes. E, por isso, devemos respeitar de uma forma sem igual. Pois ela, quando se faz presente, colabora muito para a nossa educação e para o nosso crescimento pessoal, espiritual e humano. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E que você, que tem alguma lembrança boa da sua avó que se faz presente, ou que já partiu também, possa estar colocando aí nos comentários qual a lembrança que você tem da sua avó. Para todas as avós, é a nossa homenagem.